Hemácias frágeis demonstram que faltam nutrientes E que geralmente o problema é na absorção E a nossa paciente relatou esofagite Se ela não tivesse relatado nada Eu saberia que ela tem problema de absorção olhando as hemácias O que mais que tem aqui? Rulô! Rulô é o que? Esses empilhamentos Como será que é a oxigenação dela? Será que ela oxigena bem? Falei da fadiga, que é importante a oxigenação Falei sobre anemia, né? Tem pessoas que não tem anemia Eles têm as hemácias Mas a hemácia tá assim, ó Tá em forma de rulô E aí como que fica pra uma hemácia entrar num microvaso? Como que eu vou oxigenar as extremidades? Se eu tenho, em vez de ter uma hemácia solta Carregando oxigênio Eu tenho uma fila de hemácias Uma grudada na outra Vocês entendem que se rulô é porque uma tá grudada na outra? Por que que tá grudada uma na outra? Porque mudou o pH do meio E o que que muda o pH do meio? Inflamação Uma inflamação deixa esse ambiente E aí você pode ter hemácias Mas essas hemácias não funcionam Como que teria que estar uma lâmina normal aqui? As hemácias todas soltinhas Todas bem redondinhas Todas com tamanhos parecidos Tchau! 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 Tchau!